Por que as pessoas infartam mais de manhã? Já parou para pensar, ou você já ouviu falar isso? Que as pessoas infartam mais no período da manhã? Pois é, a pergunta que a gente tem para explicar hoje é essa. Quer dizer, é muito comum. Duas observações, a gente já tem vídeos falando disso, que as pessoas infartam mais no frio, porque no frio você tem mais vasoconstrição periférica, ou seja, o frio estimula a sua pele para não perder calor para o meio ambiente, ela faz um processo de vasoconstrição para ir menos sangue, para a parte distante do seu sangue, que a gente chama de periferia. E com isso, você pode ter maior chance de infartar mais no inverno. Mas de manhã, porque para você acordar de manhã, para você levantar, o que acontece é que você está lá em um estado de relaxamento total, seu estímulo parasimpático, que a gente fala para você de relaxamento máximo, para você poder dormir, sua frequência cardíaca abaixa, sua pressão arterial abaixa, você está lá quietinho no seu sono. E para o seu organismo te acordar, ele começa a liberar hormônios para acelerar o seu organismo. Então ele libera neurormônios e hormônios do sistema nervoso simpático, em especial adrenalina e noradrenalina, e a tua pressão arterial tende a subir de manhã. E também o cortisol, que é um hormônio do estresse, entre aspas, que é funcional. E aí você faz isso, você acorda de manhã, justamente com aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, e sim com uma chance maior de ter infarto agudo do miocárdio, e ter AVC ou ter angina, ter complicações cardiovasculares, porque a pressão arterial tende a aumentar um pouquinho de manhã. É interessante porque o controle, por exemplo, do hipertenso, ele pega para medir a sua pressão arterial todo dia de manhã, né? E não necessariamente é o melhor horário. Ou melhor, é bom você saber como está a sua pressão arterial em outros horários do dia. Porque de manhã, pela liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol, ela tende a ser um pouquinho mais alta. Bacana? Respondido? Então eu te convido, curta o canal Meu Coração Saudável, compartilhe nas suas redes sociais, e até a próxima. Um forte abraço para você!